E nesta rodada estamos de volta com os palpites do Nerd. Nós aqui faremos os palpites dos seguintes jogos. Bahia e Corinthians, Fortaleza e Atlético-Goianiense, Grêmio e Vitória, e na Série B, Chapecoense e Esporte. É, galera, vamos tirar aqui uma onda e brincar de palpiteiros. Vamos nessa! E aí, pessoal, tudo bem? Bem, eu espero que todos estejam passando um grande dia. Obedecendo o sistema de revezamento entre os influenciadores, eu não irei participar deste palpite do Nerd, desta rodada. Mas eu convidei outros grandes amigos, sejam do Instagram ou do YouTube, para deixarem seus palpites sobre esta rodada, no que diz respeito aos jogos do Bahia, do Fortaleza, do Vitória e do Esporte Clube do Recife. Mas antes, eu tenho um pedido para você. E você que curte aqui o projeto do Nerd Futebol, ajude o canal a chegar a 100 mil inscritos. Faça como esse companheiro aí, torcedor do Bahia, que mandou o recado, né? Dizendo a galera, vamos ajudar o Nerd a chegar a 100 mil inscritos. Se inscrever no canal, ajude o canal, galera. Compartilhe este vídeo, peça para um amigo seu, um companheiro de trabalho, qualquer pessoa, qualquer pessoa. Peça para alguém se inscrever aqui no canal, desde que essa pessoa goste de futebol, né? Como, por exemplo, você torcedor do esporte, do Bahia, do Fortaleza, do Vitória, que está vendo este vídeo, compartilha o nosso canal com um amigo seu, cara. Um familiar, um companheiro de trabalho, um companheiro de escola, não importa, uma pessoa. Se você compartilha este vídeo com uma pessoa e pede para esta pessoa se inscrever no canal, através deste vídeo aqui, a gente pode ter 100, 200, 300 novos inscritos no canal, gente. Então será muito mais fácil, até dezembro, quem sabe chegar a 100 mil inscritos. Neste momento o canal está com 55 mil inscritos, faltam 45. Parece longe, parece um número grande, e realmente é. Mas com a tua ajuda será muito mais fácil. Compartilha este vídeo com uma pessoa, cara. Uma. Apenas uma pessoa. Se esse vídeo aqui tiver 3 mil, 4 mil, 5, 10 mil visualizações. Digamos que esse vídeo aqui pegue, sei lá, 6 mil, 6 mil visualizações. Se dessas 6 mil visualizações, você que está vendo e compartilhar com uma pessoa, supostamente seriam 6 mil novas pessoas conhecendo o canal, né? Se dessas 6 mil novas pessoas, eu tenho certeza que se você pede para se inscrever no canal, a gente terá 100, 200 novos inscritos aqui. E isso vai ajudar e muito no crescimento do projeto. Ajuda esse canal a chegar a 100 mil inscritos, gente. Conto com vocês, tá? Bom, vamos agora ao primeiro jogo dos palpites do Nerd, Bahia e Corinthians. Para o palpite do Nerd desta rodada, eu convidei o Felipe Luna, o Caio Chuva, o Bara, Rodrigo Zóvica, Luiz Heitor, Marcos Guedes, Barbaço e Selvo Camargo. E foi unânime 8 votos para a equipe do Bahia. Nenhum empate, nenhum voto para o Corinthians. Porque, gente, claro, o Bahia é muito favorito para ganhar esse jogo. E o Bahia precisa ganhar, porque o Cruzeiro e o Fortaleza estão logo atrás, mordendo o cangote do Bahia, tá? E é necessário vencer para não deixar São Paulo, Palmeiras, Botafogo e Flamengo se distanciarem um pouco mais na competição. É importante que o Bahia termine este primeiro turno dentro do G4. E, para isso, é necessário vencer uma equipe que vem baixa, como a equipe do Corinthians. Um time que está na zona de rebaixamento. O Bahia não pode, amanhã, vacilar como vacilou com o Cuiabá, gente. Não pode. O jogo da semana passada, o Bahia era para ter ganho do Cuiabá na Fonte Nova e o Bahia perdeu. Então, é a hora de vencer amanhã. Tem que vencer a equipe do Corinthians. Agora, vamos com Fortaleza e Atlético Goianiense. Vocês podem ver que o Fortaleza teve sete votos contra um voto para um empate e nenhum voto a favor do Atlético Goianiense. E, lógico, quem é que vai votar no Atlético Goianiense, gente? O Atlético Goianiense é o penúltimo time do campeonato. Portanto, assim como eu falei para o Bahia, o Fortaleza precisa vencer a equipe do Atlético Goianiense, que é uma equipe que está na zona de rebaixamento. O Fortaleza já fez o seu papel de casa, né? Que foi vencer o Vitória na última rodada, jogando no Castelão. O Vitória, que no momento que eu gravo este vídeo, não está na zona de rebaixamento, mas é um clube que está beirando a zona de rebaixamento. Afinal de contas, é o 16º colocado e não vem fazendo um campeonato bom, né? Então, o Fortaleza foi e fez o dever de casa, fez o seu papel. Venceu o Vitória por 3x1. Agora é hora de voltar a vencer o Atlético Goianiense. Eu vou falar uma coisa que parece absurda, tá? Mas dependendo de como for a rodada, dependendo dos resultados de Cruzeiro, Bahia, do resultado da equipe do Flamengo, do São Paulo também, né? O Fortaleza pode terminar a rodada até no G4, gente. Se o Fortaleza vencer e começar a secar os outros, pode ser que o Fortaleza termine a rodada no G4. E digo mais, pode ser que Fortaleza e Bahia terminem a rodada no G4, dependendo de como vão ser os jogos de São Paulo, Flamengo e Cruzeiro. Já pensou, gente? Começar a próxima semana com o Fortaleza e Bahia no G4 seria muito bom. E Grêmio e Vitória farão o jogo dos desesperados, né? Um time que está dentro da zona de rebaixamento, porém tem dois jogos a menos, que é o Grêmio, e o Vitória que está na porta da zona de rebaixamento, né? Vocês podem ver aí que ninguém votou na vitória do Vitória. O pessoal realmente não está acreditando nesse jogo na equipe do Vitória, tá? E não dá para tirar a razão, né, gente? O Vitória vem fazendo uma campanha muito ruim, apesar de que o Grêmio também faz uma campanha péssima. Mas o Grêmio vai jogar em casa, né? Então, em algum momento o Grêmio vai ter que vencer. E o Grêmio pode ser que vença agora contra o Vitória, né? O ideal, como nordestino, seria ver a vitória do Vitória. Mas eu vou ser sincero para vocês. Se eu tivesse participado desta votação, eu não votaria na vitória do Vitória, porque eu realmente não acredito que o Vitória vai ganhar, tá? Sério. Mas eu teria votado no empate, assim como o Marcos Guedes votou. Não sei se vocês repararam, né? Marcos Guedes votou no empate, tá, gente? Todos os demais votaram no Grêmio, e só Marcos votou no empate. Foram sete votos para o Grêmio, um voto para o empate. E este voto do empate foi do único torcedor do Vitória nesta pesquisa. Parece que o Marcos está caindo na real. E para terminar, vamos de Série B, não é? Na próxima terça-feira, a Chapecoense vai receber a equipe do Esporte na sua casa. O Esporte que, no momento que eu gravo este vídeo, tem dois jogos a menos, tá? O Esporte está com dois jogos a menos na tabela de classificação. E aí vocês podem ver que o Felipe Luna e o Rodrigo Zóvica votaram no Esporte. O Matheus Barbaço votou na Chapecoense. E as demais pessoas, o Caio Chuva, o Bara, o Luiz Heitor, o Marcos Guedes e o Selmo Camargo, votaram no empate. Cara, eu não vou criticar as pessoas que votaram no empate, não. Porque, assim, é... Pode ser que empate, né? O Esporte precisa, nesses dois jogos, vencer. Se o Esporte vencer esses dois jogos que estão faltando, o Esporte é líder do campeonato, tá? O Esporte soma mais seis pontos e seria líder isolado do campeonato. O problema é o Esporte vencer, né? Então, sim, eu como torcedor do Esporte, claro que eu vou torcer para o Esporte ganhar, até porque eu acho que o Esporte tem um elenco melhor que a Chapecoense, tá? O Esporte tem um elenco melhor que a Chapecoense. O campeonato diz isso. O Esporte está na frente da Chapecoense no campeonato, né? Então, eu acho que o Esporte ganha. Porém, o jogo é lá. E lá, a Chapecoense sempre endurece um pouco para o Esporte, né? Não dá para criticar também o Matheus Barbasso. Ele deu a opinião dele. Afinal de contas, o Esporte, apesar de estar aí brigando pelo título e por um G4, o Esporte tem feito partidas muito ruins, né? Perdemos do Ituano, perdemos do Havaí, por vacilos que o Esporte cometeu aí, que tiraram pontos do Esporte. Assim como o Santos também vacilou muito nesse campeonato, né? Vamos aguardar, tá, gente? Mas eu, como torcedor do Esporte, espero que o Esporte vença, tá? Vença, por favor. Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal e lembre-se, compartilhe o canal com uma pessoa, uma única pessoa. Você vai ajudar esse projeto a crescer. Tchau, galera!